Hoje eu duvido que você... Bom, eu acho que não vai vazar muito no vídeo, né? Mas a rua aqui de casa tá um fervor de obra, um barulho. Eu aqui gravando me incomodo, né? Mas de acordo com o que eu comprei desse microfone aqui, não vai vazar pra vocês, né? Então, ok. Sete perfumes da Asa Parfums pra inverno. Escolhi aqui sete fragrâncias pra vocês utilizarem agora no inverno. São perfumes, assim, um pouco mais diferenciados. Eu tentei abrir o máximo possível ali de ocasiões, de situações, né? São sete perfumes. Eu nunca escolho os sete melhores. Abriu algumas exceções ali, né? Recentemente. Esse aqui são sete perfumes mais diferenciados uns dos outros. São sete fragrâncias pra vocês terem uma noção do que são perfumes pro inverno. Tem um foco um pouco mais educativo. Mas vocês podem estar sempre comprando ali, caso algum deles desperte seu interesse. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então, você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. É, eu sempre... Pô, eu já faço esse vídeo com sete perfumes, né? Faz um tempão. E as pessoas ficam incrédulos. Oh! Oh! Como assim? Tá um perfume e ficou fora dessa lista? Eu falei, pô... A galera realmente não se atenta, né? Olha esse cabelinho aqui. A galera realmente não se atenta, né? Que não é uma lista, assim, tipo... Ah, esses são os sete melhores. Eu nunca escrevi em lugar nenhum que é sete melhores. É porque é uma força do hábito, né? A gente vê isso tanto em outros canais ali, né? Toda hora são os sete melhores, seis melhores, cinco melhores, três, tal, assim. Sempre são os melhores, né? Não, aqui são diferentes. A gente tem que encarar a perfumaria. Não é toda hora, tipo, qual é o melhor, qual é o melhor. É qual é o mais adequado. E aí você estabelecendo bem o seu gosto, né? Você consegue comprar aquilo que é adequado pra você. Isso é o mais importante. Esquece muito esse negócio de o melhor. É o adequado. Entendeu? Então são sete perfumes pra vocês utilizarem durante o inverno. São fragrâncias que se destacam melhor num clima mais ameno, num clima mais friozinho, durante o dia ou a noite. Baladas, encontros, social, assinatura. Fragrâncias que vocês conseguem utilizar numa ampla variedade e com perfis diferentes, né? Perfumes mais abalmelhados, mais especiados, mais adocicados, mais amadeirados e etc. São perfumes sete, são sete fragrâncias diferentes. Alguns até tem alguma relação ali entre elas, né? E tem muita coisa que é baladeira, né? No inverno oferece bastante isso. Mas enfim, vamos começar. Primeiro é o Exo, contratipo do Salvagem Elixir. Não tem como não falar dele. É um dos campeões de vendas da Asa Parfumes. Eu faço questão até de ter o meu aqui com a embalagem antiga, que é vintage, né? É um negócio assim e tal. Exo é um perfume especiado, bem amadeirado. E que serve basicamente como um perfume pro dia a dia ali, durante o outono e o inverno. Especialmente durante o inverno. Uma fragrância um pouco mais descontraída, mas que transmite também uma certa seriedade, uma certa elegância. É um perfume meio... É ousado, digamos assim, sabe? É aquele cara que vai se vestir de forma elegante, mas com cores que fogem um pouco. Tipo um terno e gravata verde escuro, né? Um terno e gravata roxo. Esse tipo de situação. Vários anéis, pulseira, chapéu, lenço, piercing. Assim, né? Tatuagem, arrodo. É meio que essa vibe que o Exo transmite. Fantástico pra ser utilizado praticamente durante o inverno inteiro pra todo tipo de situação. Ele vai muito bem em encontros românticos, em cada ambiente de trabalho, faculdade. Vai pra uma balada. Só não é um perfume pra você utilizar, né? Numa academia. E com uma performance também muito boa. Não é uma bomba atômica, mas ele é uma bomba. É um perfume bem potente. Tem também o Flames of Desire, contratipo, do Flamme Your Flame X. Mas... Eu não falei muito desse danadinho aqui. Mas ele merece, de fato, ter bastante destaque, né? Porque eu não havia me ligado, mas ele é quase como se fosse um The One de Dolce & Gabbana anabolizado. Ele não é uma bomba. Não é um perfume ultra potente. Mas ele é bem mais potente do que o The One. Ele traz uma vibe parecida e você usa nas mesmas situações. Flames of Desire é um perfume formidável para encontros românticos. Ele é bem sexy. Ele envolve a pessoa, o encontro ali, quando ela tá próxima a você. Essa coisa assim de más intenções. Se vai que você... Enfim. Aqui você tem um perfume com coco, notas alcoólicas, levemente adocicado, cremoso, com um pouquinho de tabaco também. É um perfume muito gostoso. Ele também entrega bastante elegância. Fantástico para ser utilizado durante um ambiente de trabalho ou numa faculdade. Mas ele é perfeito para encontros românticos. Não é um perfume baladeiro, mas serve também como uma assinatura durante essa época do ano. Se você tá procurando algo que entregue coco, notas alcoólicas, especiarias, tabaco, madeiras. Um perfume bem complexo, um barato sexy. Flames of Desire é uma excelente opção. Tem também o Bourbonne. Que é o contratipo do Altair, da Parfums de Marly. O Bourbonne que caiu muito no gosto do público. Não caiu tanto assim no meu. O Altair não é um perfume assim que me cativou tanto. Chegou com bastante pompa. Não existe um contratipo do Mercedes-Benz Club Black. Mas o Bourbonne oferece uma excelente opção para quem está procurando isso. E uma opção também mais potente. A cor do líquido dele é super escura, inclusive. Nunca tinha reparado nisso. Aqui você tem uma fragrância com bastante baunilha e bastante especiarias. Uma baunilha com um comportamento diferente. Porque ao mesmo tempo que ela é cremosa, ela também é seca. E por mais que essas duas características meio que sejam antagonistas. No nosso universo da perfumaria é possível você ter essa percepção mais dúbia. É um perfume que vai dar também esse ar de sensualidade. Mas ele também traz bastante elegância. É um perfume que consegue trazer a baunilha para o seu dia a dia. Especialmente quando você quiser se destacar de social. É uma fragrância de baunilha madura. Não é aquela baunilha mais bobinha que a gente sente em vários outros perfumes aí. Tem ótima performance também. É um perfume com bastante projeção, bastante fixação. É um perfume que casa muito bem como uma assinatura para eventos especiais. Apesar de você conseguir utilizar em várias outras situações. Se você quer um perfume com baunilha mais especiado, mais maduro, mais sério. Por Boni é uma excelente opção. Tem também o Scotch Luxury. Contra tipo do Kutai da Unique Luxury. Esse danadinho aqui eu fiquei um tempão. Ele foi lançado numa época de calor. E aí eu falei, ele vai ser um dos primeiros que eu vou resenhar agora no inverno. E eu cumpri essa promessa. Quase que eu esqueço dele, inclusive. Scotch Luxury. Como o nome sugere, tem muito scotch. Tem bastante whisky. É um perfume bem alcoólico, bem boozy. E eu escolhi algumas fragrâncias que trazem bem esse aspecto. Mas ele também vai dar algumas notas mais amadeiradas. Uma certa nuance caramelizada. É um perfume bem baladeiro, bem divertido. Que também transmite uma certa elegância, uma certa sofisticação. Mas uma fragrância mais voltada para o lado divertido, mais sério. Ele traz uma vibe que lembra um pouco o Jazz Club da Maison Marghella. E também vai lembrar o próprio Flames of Desire da Asa Parfum. Consequentemente, vai lembrar o Fun Your Flames X da Nishani. Um perfume também meio atabacado, meio sumaçado. Uma fragrância bem complexa, com bastante evolução. E uma performance inacreditável. Ele é muito potente. Mas é um perfume bem doce também. Você tem que levar isso em consideração. Se você gosta de fragrâncias mais boozy. Se você gosta de perfumes mais alcoólicos. E quer usar em situações mais descontraídas. Scotch Luxury é uma excelente opção. Tem também o Delirium. O mais recente lançamento. O contratipo do... Não lembro o nome, mas é da Initio. E apareceu aí na tela. Narcotic Delight. Veio o nome, sim. Esse danadinho aqui, que é o mais recente lançamento. Realmente deu o que falar. É inacreditavelmente gostoso. Sexy. Esse é um perfume compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar tranquilamente. E ele não pende para nenhum lado. Nem masculino, nem feminino. Eu acho ele uma fragrância estritamente compartilhável. Aqui você tem uma cereja deliciosa. Fantástica. É uma das minhas notas favoritas na perfumaria. Mas é uma cereja frutada. Ela não tem tanto aquele aspecto licoroso. Você não deve, por exemplo, se inclinar para o side effect aqui. Nem para o Lost Cherry. A cereja que se apresenta aqui é de uma forma um pouco diferente. Mas ele lembra, sim, o side effect. E se você tem um, não precisa do outro e vice-versa. Na verdade, o que eu esperava que o side effect fosse o Delirium. É. Uma fragrância também bem baladeira. Mas que transmite muita sensualidade. É um perfume que vai bem para ocasiões, mas onde você realmente está com más intenções. Tem umas pessoas que tem isso daí mesmo. E ele casa nessa situação como uma luva. Bastante cereja, florais, baunilha. Tem a nota de conhaque também. É um perfume bem licoroso. Aqui é uma fragrância um pouco mais tranquila, mais domesticada. Quanto comparado com o Scotch Luxury. Que é um perfume mais brabo, mais agressivo. E você tem que domesticar. Aqui ele já vem domesticado. Então, se você está procurando uma fragrância libidinosa, sexy. Perfume para segundas intenções. Que transmite essa coisa de sensualidade o tempo inteiro. O Delirium é uma ótima opção. Tem, claro, Crush For You. Que é o contratipo do Crush On Me. Também da Unique Luxury. Um perfume que está no meu radar. Um perfume de nicho. Esse danadinho aqui é para quem busca performance meio que acima de tudo. Porque, por mais que eu... Esse cara é bom demais. Por mais que eu goste muito desse perfume aqui. Eu ainda acho que não é para todo mundo. Mas eu gosto muito de falar dele. Porque é uma loucura. Porque a perfumaria realmente... O que me dá prazer na perfumaria é o que, por exemplo, o Crush For You traz. Você tem de um lado um patchouli fresco, chuvoso, levemente terroso e amadeirado. Uma coisa bem herbal, natural. Contrastando com um caramelo tostado, meio defumado. Melado, mas não tão doce. Meio sumaçado. E as duas coisas ficam no perfume o tempo inteiro. Ele não tem uma separação, por exemplo, em camadas. Tipo, você sente na superfície um cheiro e outro tal. Não. É o tempo inteiro, ao mesmo tempo, caramelo tostado com patchouli chuvoso. E é o que eu sempre brinco, sempre falo. É uma piada repetitiva, mas é que casa muito bem. Assim, se alguém vira pra você e fala assim... Porra, esse perfume tem cheiro de chuva e caramelo e é muito bom. A pessoa vai ficar com o pé atrás, né? Porra, isso aqui eu fiquei maluco. É um perfume, assim, do caralho, né? Então, se você quer algo que tenha muita performance também, porque ele é muito potente, né? Ele é uma excelente opção. É uma fragrância bem descontraída, baladeira. Um perfume que também transmite uma certa seriedade, uma certa elegância. Mas é um perfume que, por conta da sua potência ultra, né? Ele acaba sendo ideal pra ser utilizado especialmente em balade. Se você quer chamar a atenção, né? Não tem como. Ele é um dos perfumes mais potentes da Asa, junto com o Royal Tobacco, junto com o On Fire, né? Ele é extremamente potente. E, por fim, a gente tem o Deeply Black, que é o contatipo do Bulgari Man in Black Parfum, que foi lançado recentemente. Eu decidi colocar esse danadinho aqui. Eu ia colocar o Boss Elixir, né? Mas eu já cheguei a comentar um pouco mais dele. Então, eu vou falar do Deeply Black, porque é uma fragrância bem amadeirada, meio floral. Super elegante. Aqui é pra quem realmente quer algo sério, né? A gente teve vários perfumes aqui mais descontraídos, que trazem uma aura um pouco mais divertida. Mas aqui é seriedade, business, Peaky Blinder, né? Vilão do Peaky Blinder. Aqui é uma fragrância que traz um aspecto amadeirado bem denso, sério. Traz um certo aspecto confortável e aconchegante. Mas é um perfume meio, não abrutalhado, mas ele é um elegante assim que se impõe, né? É uma fragrância séria e sisuda. Até demais, né? Esse aqui realmente não é pra molecada que tá chegando agora. Ele tem cheiro de old money, mas não assim tipo, ah, eu quero trazer a vibe old money. Não, esse aqui é tipo, eu realmente sou old money. É o cheiro daquele dinheiro, das notas de dólar de 1965 que estão guardadas no cofre de madeira do seu bisavô. E é basicamente isso. Uma fragrância com algumas nuances especiadas, tabaco, uma certa secura. E esse amadeirado bem envelhecido, sério, dark e fechado. A performance dele é bem curiosa porque ele tem uma excelente longevidade. Mas ele nunca projeta. É um perfume que te deixa mais com essa aura perfumada. Em você, assim, você se sente fácil por um bom tempo. Mas as pessoas só vão sentir esse perfume, né? Quando ele estiver próximo a você. Mas quem gosta de usar um perfume assim, ele tá cagando e andando pra opinião alheia, entendeu? Esse aqui é... Brabo. Tá certo? Então, esses foram os sete perfumes da asa pro inverno. Pra vocês conhecerem bem, né? Como eu falei, não tô aqui sempre selecionando os melhores. Eu vou fazer alguns que são, assim, tipo, ah, os meus favoritos e etc. Eu tô matutando uma ideia de realmente trazer uma forma de... Qualificar os perfumes, né? Com notas e trazer, tipo, esse é o melhor. É um processo de avaliação. Mas isso leva muito tempo. E eu sou muito criterioso. Então, não é algo pra já. Mas eu vou fazer de alguma forma. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de 2,99 que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e tchau.